É isso aí galera, Diários do Bro, hoje pra mim um momento diferente, um sabadão à noite de futebol aqui no KM 80, quilômetro 80 no bairro da Ressaca vamos descobrir um pouco desse lugar aqui, que é show de bola vamos conhecer a galera é isso aí galera, Diários do Bro, estamos aqui fala Cristóvão, tranquilo? boa noite bro, tranquilão? na luta Cristóvão, explica o que vai ter aqui hoje hoje eu tô conhecendo esse local, adorei já, adorei o campinho explica pra galera onde nós estamos e o que que tá tendo aqui sim, na verdade a gente iniciou ontem, é o primeiro campeonato do KM 80, né, do nosso amigo Ronaldo sim e aí a gente iniciou ontem com duas partidas hoje a gente faz mais duas partidas, totalizando um total de quatro partidas onde se envolve no campeonato oito equipes legal, legal é equipe dos bairros aqui? sim a gente priorizou dessa forma, até fica melhor na verdade bro pra locomoção então a gente tem time do colégio, time do Piratuba, time da Ressaca a maioria é time da Ressaca ah, entendi então a gente priorizou fazer dessa forma por fato de locomoção também mas vamos sim, vamos envolver bastante time aí também no campeonato legal, legal e praticamente é o início de uma história, né Cristóvão? sim, na verdade é uma quadra nova, né é um... é... o espaço é novo até porque pra abranger esses bairros que, né, não tem muito o que fazer durante a noite então vem esse KM 80 aqui pra poder tá... tá divulgando o espaço e tá fazendo esse primeiro campeonato aqui galera lembrando, estrada de Ibiú na Piedade KM 80 KM 80 é... é facinho sim, é fácil tá pertinho da beira da... do lado da pista do lado da pista pra você ver a quadra é isso aí manda a galera vir aqui rapaziada, vem pra cá a organização é nossa a Associação Esportiva Futebol Ibiúna a gente já se envolvendo amanhã hoje nesse sábado e amanhã a gente já tem a final do... lá do Cruzeiro do Piaí lá de campo e é a nossa associação novamente que vai participar lá legal, parabéns aí contem com nós então... galera diários do Brompeg e aí? e aí, total? e aí, vai jogar o campeonatão aí? vamos, vamos brincar aí torneio da ressaca aí no Buxada KM 80 todo mundo aí ó, legal isso de valorizar os bairros, né, Bruno? sim o campeão é novo aqui, faz pouco tempo, né? aí agora por causa da pandemia já tá dando uma trégua a gente vai conseguir jogar um campeonatinho aí pra distrair ó, arrepia aí lá beleza? valeu até mais, até mais, galera vai começar o jogo aí da galera aí pessoal aí olha lá galera já zoando ele lá e assim é o Diário do Brompeg é isso aí, galera Diários do Brompeg hoje eu cheguei aqui e conheci eu conheci o Ronaldo hoje de manhã e daí a gente veio falar aqui de futebol futebol é uma coisa que todo mundo gosta, né, Ronaldo? e você deu um grande passo aqui e eu vou mostrar um pouquinho de tudo o que tá acontecendo aqui Ronaldo fala pra nós um pouco dessa história sua então, essa história era um sonho meio antigo já eu não sou tão velho assim, né mas já tenho um sonho de montar um esquema desse aí aí fui trabalhando, trabalhando, montando as merrecas teve a ajuda de alguém que colaborou, né, que sempre tem, né sempre, sempre e a gente conseguiu montar esse espaço aí cara, que espaço da hora que ficou, né pro mundo do esporte é o que há, né e é um esporte, é recente, né o ambiente é recente vai fazer um ano ainda ah, faz um ano ainda vai fazer um ano e junto ainda nossa, é novo mesmo deixa eu falar pra você e aqui, por exemplo, você vai alugar pra futebol você vai, como que funciona aqui? fala pra galera então, aqui funciona assim é de segunda a sábado certo, de segunda a sábado isso, das 7 às 11, né das 7 às 11 e alugar o horário, né ah, a turma fecha o horário e vem jogar aqui vem jogar e galera, tá tendo um campeonato primeiro campeonato quilômetro 80 campus society, é isso? é isso aí e fala pra galera você sabe o número de cor aí? número do contato? do contato pra galera que quer jogar vim aqui e conhecer isso, é isso aí é 015 certo 997 96 0790 fala com o Ronaldo 997 96 0790 0790 daí ligou pro Ronaldo já já vem conhecer o espaço que ficou legal galera, lembrando que aqui você ó aqui tem um local que você pode comer, né Ronaldo? aqui você faz salgados faz o que? pastel, porções ah, aqui tem então cerveja gelada legal, legal praticamente depois do jogo a galera vem comer um salgado um pastel ó, vou experimentar o pastel daqui vou chamar minha esposa para participar também isso, chama ela chama ela ela que ela que comanda a cozinha é isso? legal, legal aí tem porção mesa de bilhar tem um pinbolinho também para ela brincar lá em cima sim tem uma churrasqueira também que é disponível para o pessoal que vem jogar futebol sim então quer dizer hoje você está você fez um ambiente onde o cara vem jogar futebol mas ele pode comer um churrasco ele pode ele come porção aqui salgado então galera isso aí é só um pouquinho dessa história a gente vai continuar a esposa dele vai vir aqui e se apresentar tudo bom? fala seu nome para ela o nome é Celina tudo bom Celina? Celina que legal que ficou o ambiente aqui né deixa eu falar para você e você que é a mulher da cozinha então? eu sou a mulher da cozinha o Ronaldo é ela que manda então Ronaldo eu estou meio gordinha deixa eu falar para você e para vocês essa experiência é nova também né estando nesse mundo né na verdade o meu ramo é totalmente diferente eu trabalho no ramo da construção civil certo eu construo uns barracos sim e agora você criou esse sonho aqui na verdade a gente está se adaptando procurando fazer o melhor para os clientes legal legal e eu adorei o espaço tem estacionamento tem o lado do campo futuramente vai ter uma quadra de fala para a galera tênis futebol e vôlei é o que a gente está tentando fazer para agregar junto ao a essa área entendi então quer dizer praticamente aqui você pode vir com as crianças ficar o dia inteiro jogar bola jogada futuramente até um um vôlei né e o legal que você vai comer olha porções pastéis salgados salgados legal legal onde fica aqui explica para a galera é no bairro da ressaca considero o bairro da ressaca no km80 km80 isso dá um giro dá 70 metros do assalto já está dentro da quadra é praticamente eu passei ali e vi a quadra então você dá um giro já enxerga ela né gente tem show tem show também que faz isso olha galera então logo logo vocês vão entrar na rede social do km80 que vai estar esse vídeo lá mas no dia a dia ele vai postar também certo Ronaldo para a galera da internet postar o que vai ter aqui e o bro também vai estar sempre aí eu adorei o ambiente que Deus ilumine vocês dois aí nessa pegada porque a gente sabe que é uma batalha é uma batalha e contem com o diário do bro firmeza e eu falo para vocês vocês estão de parabéns gerando emprego e acreditando em Biuna muito obrigado viu aqui nós estamos em família tá minhas duas filhas gêmeos tá tudo envolvido meu pequenininho de 7 anos também que já está aprendendo tá me ensinando e só lembrar que é ambiente familiar não tem bagunça não tem nada é futebol ou cerveja da risada e comer o churrasco e isso aí que acontece ó vocês estão de parabéns que Deus ilumine vocês viu galera venham jogar bola venham comer porção e venham se divertir aqui no quilômetro 80 dá bom giro valeu valeu é isso aí galera diários do bro aqui ó galera aqui lembrando quilômetro 80 ressaca bairro da ressaca aqui gente ó hora do bro comer o campeonato tá rolando lá em cima lá em cima a galera vem aqui e pra todo mundo venham se divertir na paz é assim que funciona o diário do bro venham conhecer quilômetro 80 atacando só sai tchau tchau fiquem com Deus euippo tchau tchau Obrigado.